E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra galera O vídeo de hoje agora nós vamos finalizar galera Olha isso aqui galera, vamos lá, vamos lá Tá faltando aqui ó, somente 3 gordão A gente vai conseguir de boa Se eu não fizer nesse vídeo aqui, vou fazer depois, vai depender É isso aqui ó galera, eu vou na caça das 3 torretas lá No primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto piso Vou destruir elas e vou parar, tá galera, vou parar o vídeo Porque meu foco vai ser o invasor aqui, beleza? Então, brota o like galera, brota o like Se eu não fizer isso aqui em 12 minutos pra não sei o que lá O que eu vou fazer? Eu não vou lá matar os gordões, tá? Depois eu faço essa parada lá e mato eles Porque a intenção aqui é a gente completar a missão aqui dos invasores Com o padinho, entendeu? Os caras tão cobrando que o tubarão tá demorando a fazer a parada aqui Mas beleza, vamos lá Vamos partir com tudo lá galera, vamos partir com tudo lá Pegar nossa motoca aqui ó Vamos pegar nossa motoca aí, esses itens aqui ó galera Vamos jogar pra cá, vamos jogar pra cá, beleza, show Vamos eliminar essas paradas todas aqui galera Porra, o começo já enrolamos no começo aqui né galera Já enrolamos no começo aqui, vamos ver se vai Vai pra lá, vai, show Ah, foi, show de bola galera, vambora Vou meter um acelerar aqui, ô meu Deus do céu O tubarão tá enrolado aqui né galera Vambora, vambora Tô equipadão ali, mas isso daqui é um exagero Tá galera, não exagero Tô levando isso tudo aqui, se me der na teia Eu faço uma loucura lá e saio invadindo a porra toda Aí os bichinhos já tá querendo invadir nossa base galera Já tá querendo invadir nossa base aí Momentão de dirigir porque é 28 aqui Eu não quero perder tempo, beleza galera Não quero perder tempo Vamos lá Ajeitar o microfone aqui né Galera, o last day trollou a gente hein Não saiu a atualização, beleza Mas vamos que vamos, tá galera Vamos que vamos que A chapa vai esquentar galera A chapa vai esquentar Chegamos aí Beleza, tem que pegar a senha aqui galera Ainda bem que eu anotei aqui a senha aqui Vamos lá, vamos lá boladão Deixa eu pegar aqui a atadura aqui né galera A atadura nunca é demais, tá Nunca é demais, beleza Vambora Vamos invadir Caraca, é direto Só tem o bunker também no jogo né É 16, 274 16, 274 Isso aí galera, isso aí Arrebenta aí Bora, show Já vamos descer aqui Vamos sapecar todo mundo tem direito aqui Que aqui A gente não tem perdão galera Não tem perdão Estou levando aqueles equipamentos Tudo ali Exageradamente tá galera Exageradamente Tem outros macetes Que vocês destruíram a torreta Tá só com aquele arco e flecha Beleza Vamos lá Abaixadinha aqui Vamos pegar logo Esse candango aqui Que a gente não Não dá mole Esquecer dele aí Alguma coisa desse tipo né galera Vai que a gente dá um molezinho aí Sempre arrancando o cucuruga Aqui que a gente é mal A gente é mal mesmo Vamos lá Vamos lá Pega logo aquele outro ali Não sei o que ele está vigiando ali É 90 A gente está tirando 90 de dano aqui galera 90 Ele é o rápido 80 Show Já era Sapeca aí garoto Sapeca aí Beleza Vambora 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 Segundo piso galera Que a nossa intenção é só Não vou pegar nada que tem Dos candango que estão ali Tá galera Só quero pegar a torreta mesmo E Zarpar Não quero gastar equipamento nenhum ali Tá Essa vai ser a nossa intenção aqui Beleza Até que eu vou dar uma farmadinha Na torreta né Ó galera Aqui não tem jeito Cara Aqui a gente vai ter que enfrentar Aquele escandango ali Beleza Boladão Deixa eu ver nosso equipamento Ih Tá cheio nosso equipamento Beleza Show Oh Na vacalha não Beleza Deixa eu ir na automática aí Vai sapecar todo mundo aí Beleza Ih Moleque A porrada tá estancando ali ó Vamos lá Completa 100% aí As cabeça pra cá Cabeça pra lá Beleza Hi 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 Show Pega Pega Não dá O cara Dropou duas coisinhas só Galera Duas coisinhas só Vamos pegar logo esse escandango aqui Por trás aqui ó 90 Show Já era Já era Opa Já vamos comer Já vamos comer Vamos comer uma paradinha aqui ó Uma Duas Show Dropou nada Ó Dropou nada Vamos pegar logo esse verredinho aqui por trás aqui galera Que a nossa intenção Olha só Estamos com quase 3% ali hein galera Com Opa Caraca os bichinhos estão de sacanagem com o tuba galera Beleza Sapeca eles aí Eu não quero perder seu Aqueles gordão ali Ficar hein galera Cadê um Caraca rapaz Quefi Vocês tem que melhorar isso Quefi Pelo amor de Deus Cara Tá Carne de pescoço Aqui ó Não vou abrir aquele caixote ali Porque se eu abrir já viu né galera Se eu abrir já viu Beleza Show Já era Sapecou aí ó Já caiu ali Ó Vamos direto aqui Direto na torreta Tá galera Ó Já era Vamos abrir Pelo menos a gente abre essa parada aqui tá Tem outra ali que a gente vai abrir Quando voltar Beleza Então nosso objetivo vai ser esse daí ó Só pegar ó Álcool Vamos pegar esse álcool aqui galera Vamos pegar tudo que tem direito aqui Beleza Show Tomo com o facão aqui ó Beleza Já tiramos aqui Vamos botar aqui a nossa M16 né galera Ó Já Aqui vocês podem usar o arco com flecha tá galera Ó Sapeca ele ali ó Vamos lá Destruímos ela Beleza Show Vamos entrar aqui Vamos abrir o baúzinho aqui A gente vai e pega a pecinha da torreta né galera Pega a peça da torreta Porque é importantíssimo Porra Porra Pilinha aqui ó Pilinha a gente vai pegar Pilinha Isso aqui a gente não pega não Tá galera Deixa essa botinha aí Pega a paradinha da torreta aí Ih rapaz Tem que deixar a pilha galera Tem que deixar a pilha Pegar essa parada aqui da torreta aqui ó Beleza Vamos embora Vamos meter o pé Já matamos tudo que tinha direito ali galera Já matamos tudo que tinha direito ali Beleza Show de bola Beleza Vamos abrir aqui ó Eles não viram a gente não Tá Não viram a gente não Vamos jogar o facão ali Beleza Que mané calça galera Vamos abaixar aqui galera Senão ele vai acabar vendo a gente ali Vamos meter o pé Caraca Ainda bem que eu Eu não vi pra lotear essa Essa área aqui Porque tá fedorenta galera Tá fedorenta mesmo Beleza Vamos meter o pé aí ó Beleza Uma torreta já foi de ralo Pior que a gente já tem 7 minutos de vídeo galera Que complicação é essa Vambora Vambora Com o facão a gente vai conseguir o objetivo aqui Tá galera Beleza Terceiro piso agora Hi 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 Moleque Vamos ver aí Vamos ver se a gente aqui é carne de pescoço mesmo Ou não galera Ou não Vamos lá Vamos lá Cara tem que ver a atualização bolada cara Pra ter novas paradinhas no jogo Porque tá complicado cara Tá sempre as mesmas coisas galera Tá sempre as mesmas coisas Beleza Deixa aí no automático aí Show Beleza Come aí Uma atadurazinha aí Ficou só o gordão galera Ficou só o gordão aí Vamos sapecar ele aí Show Show Galera Serviram isso Não tem recurso Cara Impressionante Eu só quero Na verdade Eu quero Os cupons né galera Os cuponzinhos aí Beleza Show Depois eu vou limpar essa parada toda aqui Pode ter certeza Tá galera Pode ter certeza Que depois eu vou limpar tudo Que tem direito aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah o gordão Viu a gente galera Pô o gordão Viu a gente aqui Vamos cair na porrada Com ele aqui Beleza Beleza Facão Deu de sobra aqui Galera Pega o cuponzinho aí O gordão Não dropou nada Galera Beleza Esse facão aqui Já vou deixar aqui Guardadinho Tá galera Vamos destruir aquela torreta ali Molezinha ela galera Molezinha Beleza E vamos lá Vamos farmar ela Já é deixar pra trás Tá vendo galera Já é deixar pra trás aí Show Dezinha ali Dezinho Daquele item ali É top Tá É top Beleza Vamos pro último andar lá Pra gente poder pegar Não tem nada aqui de interessante E vamos lá galera Vamos no último andar Vamos no quarto andar Tá por enquanto É o último né Os bichinhos estão dropando Nada Oi Beleza Show de bola Vamos lá Vamos lá Quarto andar galera Parada aqui Vai ser insana Aqui vai ser boladona Mas Vamos que vamos Vamos até colocar mais atadura ali Pra gente ali Tá Vamos lá Vamos lá Show Cadê Vou colocar atadura aqui Vamos beber uma água Show Vamos pegar uma atadura Dessa daqui Pra ficar 100% Facão tá bolado Vou pegar a katana Né galera Vamos pegar a kataninha Vamos pegar a kataninha É pra cá galera É pra cá Caraca ali tem um montão Galera Ali tem um montão A gente consegue ali pegar Pelo menos aquele ali Pelo menos esse aqui A gente arranca o cucurucu dele Beleza Show Só de katana Galera Só de katana Mesmo Show Já sapeca eles aí Sapeca ele aí Vamos brincar aqui De katana Mesmo Show Rapaz Que que tá acontecendo Que não tá Dropando nada Galera Que isso moleque Que isso Vamos ver aqui Aqui são Ah ele viu a gente Galera Ele viu a gente Não tem jeito Não tem jeito Vamos ter que ficar aqui Vamos lá Vamos tomar as porradas Aqui deles aí Beleza Show Já era Já caiu fedendo a peixe aí Beleza Já era Cara Que que tá acontecendo Que eles não tão Dropando nada Galera Vamos ver aqui Rapaz Que vocês viram Quanto zumbi eu matei E não veio recurso Nenhum Cara Pilha Pilha Pra que que eu quero Pilha Vamos meter uma Glockzinha aqui Galera Vamos 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 com essa Glockzinha aqui Beleza Beleza Ah tem que só destruir Aquela torreta ali Já Já acaba a brincadeira Galera Já acaba a brincadeira Ah não Tem aquele gordão ali Aquele gordão ali É Vamos lá Corre neném Ih rapaz Os caras O verdinho ali Bate doido Capotou Ah vou ficar correndo Mais não Galera Toma Pega aí Pega os recursos Deles aí Show Tem um aqui Beleza Agora vamos detonar Aquela torreta lá Vamos detonar Aquela torreta Pra ficar bonito E a gente finalizar Nosso objetivo Hein galera Ih Epa Caraca Eu não troquei não Cara Porra Tuba Dando mole pra cojac Ha 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 Se o barão sempre dando molezinho Né galera Beleza Já era Já era Foi de ralo Vamos ver Fio Não quero fio Porra Brincadeira não Galera Show de bola Missão dada Missão cumprida Show Vamos começar a latinha aqui Valeu Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tamo junto Abração Fui